Boas pessoal, sejam bem-vindos à Mesa Redonda Especial XL Party do Porto 2011. Estamos aqui com o pessoal da comunidade, somos muitos e estamos todos juntos, que é para vos fazer ainda mais, que é para fazer aqui um aglomerado de gente, de calor e de amizade e essas coisas todas assim meio larilas, esquisitas. Pronto, eu sou o Gamozinho do PT, Daniel Silvestre, e tenho aqui comigo também o Bruno Sirgado, que é outro dos membros da Ação My Games. É isso aí. É o Triad, pronto, está bem, é isso mesmo. Atrás da câmera está o Ruben, mas o resto são elementos da comunidade que vamos começar a apresentar, alguns deles já não são novatos, ao contrário do Shadow que devia estar aqui hoje e não está, não sabe porquê. Veja-me que vocês estão aqui da direita para a esquerda e vou deixar que eles se apresentem e que o microfone não esteja sempre a prender então na cadeira de baixo. Olá pessoal, sou o Carbono. E esta é alguma da manada que compõe então o My Games e tudo, gente muito porreira pelo que pudemos ver até agora, alguns deles já conhecíamos, infelizmente ou felizmente, já fazem parte das nossas mesas redondas. Mas vamos então falar com os novatos, vamos então começar aqui pelo lado direito outra vez e perguntar o que é que cada um acha da XL Party e também do Porto já agora, já que eles são todos do Porto, estavam sempre a reclamar que não vinhamos cá acima ao Porto, vamos então deixá-los agora deitar tudo cá para fora, deitar cá para fora e dizer o que é que acham então nisto. Gostei muito que o My Games tivesse vindo cá e dar assim um ar seu à comunidade aqui do Norte. Quanto à XL, podia estar melhor organizado, isto é uma verdade, mas os passos estão bem distribuídos, tem vários jogos para todos os gostos e dados. Vamos então prosseguir. Eu? Sim. Pronto, pronto, ok. Bem, ainda bem que a XL Party veio cá ao Porto, deu-me a oportunidade de vir cá a conhecer a redacção e o resto do pessoal da comunidade. Quanto à XL Party em si, como eu vim cá cá só como visitante, não deu para ver o evento todo em si, não é? Se bem que estás aqui, é uma boa visão da zona da LAN, que está bem movimentada. É, é um vilégio, não é? Estar aqui não era suposto estar cá. É que há uma vista, um B. Mas pronto, sim, como o Carabão já tinha dito, tem lá aqui vários jogos que podemos jogar, podemos ser bem entretidos. E... o que é que posso falar, mãe? Pronto, eu não sou cá do Porto, portanto... Talvez de onde? Um bocadinho mais abaixo, Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira. Há pessoas que vieram até de França para vir ao My Games, por isso Santa Maria da Feira é já ali ao lado. Muito bem, mas vamos continuar, vamos agora passar aqui para a minha esquerda e temos aqui o Nirvanos. Nirvanos, conta-nos lá então. É assim. Vá, 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 você meiguinho. Nós viemos já cá uma vez e foi à Maia. Vá, não a fez-lhe tão mal. Exatamente, pronto. Eu gostei da oportunidade de vocês estarem cá, de eu poder vir aqui. A XL está... Acho que estava... Apesar de não ser muito a minha cena, vá. Só que eu vim aqui dar uma vista de olhos à zona de visitas. Estive aqui um bocado. Consegui entrar na zona da LAN sem ninguém me ver. Por isso... Pronto, eu acho que está bem composta, mas está ajudado, não é? O sítio podia ser um pouco maior, mas segundo o que vocês me disseram, a Maia foi uma tristeza, por isso... Não, a Maia até foi bom, tirando o calor que lá estava, que era enorme. Pronto, aqui até se está bem, não está muito calor. Mas te disseste aí uma coisa que me deixou um bocado curioso, rapidamente vou-te perguntar. Isto não é a tua cena, mas tu não és um jogador? Sou, mas eu sou muito mais dado ao single player, apesar de tudo. Não sei, cresceu um bocado... Na altura em que não tinha consolas, havia... Tinha vizinhos que a tinham e eu gostava muito de ir ver jogar, basicamente, porque era raro haver uma pessoa que tivesse mais do que um comando, muitas vezes. Então, eu sempre fui assim, um pouco mais espectador e quando jogo, jogo em single player ou então em casa com amigos, prefiro. Mas, apesar de tudo, ainda me tenho integrado um pouco mais no online, da PS3, que é a consola que eu tenho, por isso. Ok, e foi a opinião dele e posso também aqui acrescentar que é capaz de ter sido a pessoa a trazer o melhor t-shirt hoje, aqui para a mesa redonda, embora eu não goste nada do álbum, porque este álbum não foi nada de jeito. Este álbum não foi nada de jeito, sinceramente, espero o Jam aqui descer um bocado. Bem, vamos então passar para o Game. Já não és novato? Não, já não sou novato. Eu já estive na mesa da XL de Lisboa também. Por acaso, estou a gostar aqui desta XL. Apesar de ser um bocadinho mais pequena do que a de Lisboa, o espaço do visitante é um bocadinho mais curto, mas está aqui tudo um bocadinho atafolhado, por assim dizer. Mas está fixe, é sempre bom estar aqui com o pessoal da comunidade para conviver e espero que venham cá mais pessoal para conviver connosco e tal. Pronto, é isso. Vamos andar por aí, não é? Vamos esqueceres do Shadow. Tenho uma coisa do Shadow para dizer. Que ele, não estando presente, manda sempre qualquer coisa para dizer. O que será? Ele disse que ia estar presente nem que fosse um espírito. Ele estará sempre presente nos nossos corações. Também foi um bocado abençoado. como veterano, venho por este meio mandar um prop a todo o pessoal que está na mesa redonda. Não pude comparecer, mas fica aqui a promessa que eu cuspo um pulmão e me caiam um destículo. E se na próxima vez que tal invento-se repetir eu não esteja presente, PS, traia-me, quero um selo do TW2 no grupo. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe, boa resposta. Acho que tem medo. E agora vamos passar de um repetente para outro repetente que não é tão repetente como o Shadow que acabámos de falar mas também já esteve connosco numa mesa redonda. E vamos passar então a palavra ao Kronos. Ora bem, Mas eu preciso dizer os vossos niques? Não, eu já sou bastante conhecido. Já sou, ui, meu Deus. Ricardo Moura, sim. É o meu nome. É curioso, tu tens o nome de um gajo que também já apresentou um programa, não? Sim, tenho sim. E fiquei orgulhoso de ver lá o meu nome. Eu digo sempre que sou eu por isso não há problema nenhum. Eu como repetente na mesa redonda fico contente de My Games vir cá ao Porto, outra vez, e tive a oportunidade de estar com vocês aqui. E também como já ex-participante da XL, digo que até que foi aqui no Pavilhão Rosamota também, acho que eu gostei bastante do que vi e gostei bastante do que estou a ver também. Foram três noites espetaculares aí com o pessoal e com o curso e outras competições. Foi bastante. A XL é sempre uma oportunidade espetacular para pessoas com a questão de jogos e outros eventos tecnológicos vindo em casa. Nem mais. E também não queres mandar mensagem nenhuma para o Shadow? Para o Shadow. O Shadow e eu temos aquele sempre projeto, está sempre ali um projeto em mãos. A gente vai sempre apresentar coisas para o My Games. Work in progress. Vamos então continuar e ao mesmo tempo prosseguir porque é quase a mesma coisa. Vem para quem falta. Só faltam duas pessoas. Olá pessoal. A XL Part eu acho que está a ser um evento muito muito fixe porque atrai bastante jogadores principalmente CS por causa das LANs e também dos torneios de pés que para já é um dos meus jogos preferidos e penso que muitas pessoas também poderão vir aqui para participar no torneio. Depois, o que eu posso dizer é que para virem porque é um evento muito muito fixe porque eu costumo vir a estes eventos e do que eu vejo acho que acho que vão gostar se vierem. Acho que vão gostar. Mas é lá, tu também és um work in progress não é? Porque tu ainda não estavas inscrito no site, não é? Não, mas aqui o meu amigo é um dos meus melhores amigos é o Francisco que ele já me falou desse site e agora já começo a gostar e vou-me inscrever também. Ok. Vamos à espera. Já sabes qual é que vai ser o teu nick? Ainda tenho que pensar nisso. Ah bom, então vai permanecer mistério. Sim, porque se vamos falar na originalidade aliás de nix vamos então passar a voz ao Francisco. Então, esta XL podia ser num espaço maior porque eu acho que o espaço é muito pequeno principalmente o de não participantes ou visitantes podia ter jogos mais mais recentes por exemplo ali o Gears of War podia haver o Gears of War 2 e gostei de estar aqui com o My Games porque dá para ver o pessoal todo a jogar CS e a maralha toda nós aqui temos uma vista privilegiada mostra lá assim um bocadinho da vista privilegiada que nós temos aqui ainda é vista privilegiada que espetacular espetacular muita gente a jogar contra Strike e League of Legends e por aí fora por acaso em experimentais está a descorrer um torneio de League of Legends e a seguir queres acrescentar mais alguma coisa ou mandar uma mensagem para alguém? Não era para mandar para o Shadow só que ele mandou vir com o meu cabelo por isso não não pode não pode por último ou se calhar eu não sei quanto tempo é que temos? temos 5 minutos temos 5 minutos ainda então eu se calhar vou passar agora o microfone ao Bruno e vou deixar ao Bruno dizer algo ao pessoal o porquê de ser tão difícil para nós sempre que o pessoal pede é pá venham cá ao Porto venham cá ao Porto ele agora vai também dar um bocadinho nas orelhas do resto da malta não é Bruno? é o que eu tenho a dizer pronto como ouviram mais neira agora o que eu tenho a dizer é que chegámos cá e tivemos um encontro de terceiro grau com um taxista com um bigode farfalhudo mas farfalhudo é pá e passado 15 segundos o gajo começou a falar connosco como se não como se nos conhecesse e a dizer as neiras é pá acho que só mesmo aqui é que ah e os e os os arrumadores de carros trabalham em grupo e são apelidados de Super Marys porque tem um chapéu vermelho e estão espalhados ao longo da rua é verdade é verdade foi uma boa experiência foi uma boa experiência queres o quê? falo de Marvel ah fala de Marvel outra coisa que foi bastante agradável foi que eu e o Daniel participámos no torneio de Marvel e logo o Tekken e sim mais logo será no Tekken e conseguimos ir à final e pronto um de nós ganhou o que quer dizer que não porque a concorrência não era assim grande coisa a concorrência não era assim grande coisa não é dele não estou a falar dele estou a falar do resto ele sabe reparem que eles procuravam pelo Ken no elenco do Marvel o Ken o Ken houve um que pensava que só se escolhia uma personagem por isso é por isso é que eu disse que a concorrência não era não era grande coisa com sorte logo vamos ganhar mais qualquer coisa estamos cá para arrebentar estes gajos todos e ganhar um panda do Kung Fu nem... hã? e ganhar um panda do Kung Fu ah, e ganhar um panda do Kung Fu para a Xbox 360 e... qual é que é o outro? qual é que é o outro? Leg Indiana Jones pronto Leg Indiana Jones mas acho que dá falta de dar uma mensagem para que eles confiaram a mesma Shadow é uma vergonha não só não, mas ele é que é o veterano ele é que tem esse auto-intitulo de veterano não, mas é para o mais que o pessoal do Kung Fu é pá, sim e... principalmente para o Naruto que falou e que trazia as francesinhas e mais não sei o quê não apareceu cá e supostamente teve a ver com a sua miúda e para isso no My Games temos um gesto bastante peculiar que é é isto é isto é isto é pá e para todos aqueles que estão sempre a queixar e que não que não vamos cá acima ao norte pá, desta vez estamos cá por isso não poderam vir olha é assim a vidinha por isso resta agradecer aos que vieram e e o nosso obrigado da equipa My Games e aos que acompanharam pelo stream é pá e temos passatempo para vocês vão ao site que é sempre importante vou passar quatro jogos diferentes ou seja temos o Witcher 2 temos o Hollow Ridge temos também o o Donkey Kong Country Returns e o Infamous 2 são tantos que eu já estava mas esqueci dos nomes deles todos exatamente pronto então aqui fica a nossa mesa redonda especial aqui da XL Party obrigado a todos por terem vindo mesmo o Porto é uma cidade por acaso muito melhor do que eu estava à espera já só tinha passado de cada raspão para ir a Paredes de Tora e isso de facto vale a pena e tem bons taxistas bons arrumadores de automóveis e ainda por cima bons pedintes que são daqueles que mesmo tendo moletas conseguem correr tão depressa como as pessoas que estão a pedir dinheiro eu não falo das miúdas eu não falo das miúdas quanto tempo é que temos? um minuto então para falar das miúdas confere confere as miúdas do Panda as miúdas do Panda e as miúdas da Mel da Mel pronto e assim termina a nossa mesa redonda especial XL Party Porto 2011 aqui no Pavião Rosa da Mota Haka Palácio de Costal daqui Daniel Silvestre a despedir-se vocês fiquem bem e até logo wow wow Paté ㅋㅋㅋ pra... Royale não o captivo agora eu Obrigado.